Blackstore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins em CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro. O pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL pra ter descontos em Blackstore.com. Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Blade. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou coach profissional de CSGO e estamos mais uma vez aqui na minha live pra continuar analisando o Top 20 do HLTV. Você que tá vendo pelo YouTube provavelmente tá vendo muito depois, porque a gente lançou basicamente duas vezes por semana, né? Então, aqui se você tá vendo o Magisk, já passou muito tempo que a gente começou essa bagaça. Bom, lembrando todo mundo, eu saio da mente do Pro Top 20 especial, do Top 20 HLTV, a gente analisa o CT e o TR, é uma demo um pouquinho mais longa e naturalmente a gente tem que explicar e tirar o máximo do jogo aqui pra conseguir ajudar todo mundo, né? A evoluir no game. Aqui a gente vai começar do lado da TREM, de CT, contra a equipe do Ninjas e Pijamas. Esse foi um jogo válido pela Blast Global Finals, né? Foi o último campeonato do ano que o Astralis disputou e que inclusive saiu vitorioso também, coroando mais um ano de regime, né? De dinamarquesa aí no controle da bagaça. Lembrando todo mundo também, se você tá vendo pelo YouTube, é importante deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e lembrar também, né, que graças ao benefício da edição vocês vão precisar ver esse tempo todo parado. Esse cara tá meio grau, velho. Ô, louco, baixa trânsito. É, normal, velho. Tô precisando de editora, inclusive, mas preciso ganhar dinheiro pra isso. Senão a zera. Vamos lá, roundpiste. Era o Magisk que a gente ia ver, mas tudo bem. Cadê o Magisk? Ele trocou tudo aqui, ó. Foi pro fundo, beleza? Veio pro contato na meiuca. 100% safe. Aqui ele vai ficar só no strafezinho do fundo. O contato não é fundo por enquanto, mas ele tem que garantir pelo menos essa informação. Nesse caso aqui, o time dele tá postado pra esquerda do bombe, do preu e o glaive, né? O glaive, no caso, é o controle da esquerda e do preu da ligação. Então ele tem que ficar pra esquerda do bombe pra ele se juntar ao forest, né, diagonal. São pontos onde ele vai conseguir, tipo, juntar a força de ação dos caras. Ó lá, ó. Os caras, eles dão contato na B, eles já rotacionam, esperando, e agora eles vão tirar o Magisk do fundo. Só que o Magisk, como perdeu essa informação, ele tem que tomar muito cuidado, ó. Ele vai chegar no fundo pra trocar tiro, mas ele já entra um pouquinho em choque aqui. Ele sabe que os caras podem instar, por isso que ele já entra um pouquinho mais calmo também, né, no geral. Pegou a Molo, carimbou ali a bagaça. Se ele fizesse uma Molo em cima, ia ser muito rataria, velho. Nada acontece, ia ser Molo no bombe. Pensou, às vezes, arma na mão é melhor, categoricamente, né? Simplesmente focou na arma na mão pra se ajustar. Já tá rico, Juzão. Mano, falta um pouquinho ainda, velho. Faltam uns 100 mil por mês ainda. Vamos lá, flechizinha no fundo. Simplesmente pro device conseguir dar o piquezinho. O device conseguiu conquistar o espaço. E ele já tem a mira do meio. Molo na esquerdinha do mal. 100% save. Aqui ele tá, tipo, simplesmente garantindo que o meio não entre. Pra que os caras dominem esse cara, que o device se divirta aqui no fundo também. É o device brincando de... De contato. E é o Magisk sendo intruso aqui, ó. Aqui é só tapinha, velho. Aqui é só tapinha. A Glock de longe é muito ruim, velho. Ó, o device se escondeu. Magisk vem pra ajudar, trocando tiro com o parceiro. Hashtag troca tiro. Salve, salve, Sissin. Seja bem-vindo, meu mano. Contrata nóis. Se eu tiver dinheiro, eu contrato. Acho que a dignidade nova vai dar bala, mano. Com o Halzerka, eu acho que sim. E como faço pra finalizar uma partida minha? Exclamação, análise, no chat. Vamos lá, molo. Pra pegar em toda a extensão do fundo. A galera consegue te falar o cupom do dia aí, mano. Quem já tava no chat consegue falar o cupom pra você pra ter desconto. 20 pila de desconto se mandar um e-mail até amanhã, 11 horas da manhã. Vai rodando, suavão. Aposta no bombsite da B, no caso, né? Eles têm um controle razoável da escada e do fundo. E a partir daqui é só uma aposta por questão de noção de antistrate. O Nip é um time que na trem finaliza muito pra B, velho. Muito mesmo. A gaezinha é no timing. Rotacionam dois. O Magisk foi o último cara a se posicionar e posicionou muito à frente. Então, os caras rodam sem ele. 100% C. Fica o Zipex mirando baixo pra ele. E rola essa ação. Aí, ele smocou baixo. 25 segundos. Ele não precisa se preocupar muito com a ação no geral. E ele só tá perto da smoke esperando esse estouro, né? Como eu falei, o Nip tem essa característica de acabar sempre estouro no B, né? Então, é só mais uma linha de antistrate e nada aconteceu. Eu pago mesmo se vocês me inscreveram no teu canal? Sim, velho. No caso, é um serviço pago no geral. O Subs aqui da Twitch, no caso, ele tem um... Um... No caso, ele tem uma análise, né? A cada 30 inscritos aqui, a gente sorteia uma análise exclusiva pros Subs. Basicamente. E o Sub também tem um desconto sem a necessidade do cupom. Então, o Sub tem desconto eterno. Precisa vir todo dia na live. Vamos lá. Deu um mini contato. Ele tá ligeiro com o fundo ainda. Ele já usou as bombas dele, mas ó... A forma como o time do Astral joga. Quando o time do Astral está indo 100% pra frente na escada, ele continua tendo controle fundo. Quando os caras estão batendo de frente na ligação, ele põe pressão junto da liga e já joga mais pro Forrest. Ele vai ter que ficar ligeiro com o fundo de qualquer forma, ele não pode abandonar. Mas você percebe que ele já se adapta de uma forma diferente. Quanto você acha que o Fer ganha por mês? Eu vi um clipe aí dele falando que ganha mais de 100 mil por mês. Acho que é isso aí. Não acredito que aqui eu tenha se desvendido, não. Ele é brabo, velho. Vamos ver. O posicionamento de mira, ele vem pro buraco de novo. Você tá tentando com o fato de que tem um parceiro dele mirando a ligação, outro cara mirando a escada. Ele tá saindo e deixando os caras indo pro bolo antigo. Os device, por exemplo, tá rodando ali, ó. Você pode ver ali na telinha, ali no fundo, na direita. Ele entrando pro bolo antigo ali no mirar o fundo junto do Magiski. Então o Magiski dando contato, qualquer coisa, o device evita o marote do cara, né. Passando 100% pela esquerda e tal. Bom posicionamento de mira, mas ali é o mérito do Ress de chegar na Krieg. Aí mata quem atira mais rápido. Será que o Magiski zoou o Kajibar por ele ter saído do Astralis? Mano, com certeza, velho. Se não zoar, ele tá sendo do Astralis errado. Ele tem que agradecer, na realidade, não zoar, né. Vamos ver, ó. Ele sempre posiciona essa molo. Essa molo, ela cai aqui, ó, pra expandir geral. Ela expande aqui um pouquinho pra frente também. Então força que o cara tenha que vir na frente. Imagina que tá ligeiro, ó. Faz a gaezinha justamente na brecha da Molotov. Tirando espaço do cara. Smocou tudo isso sem se expor, né. A gaezinha e a molo, ele se expõe. Mas é bem plausível. Tirinho na smoke em cima da flash do TR. Sabendo o que os caras podem fazer, ó. Ele tá sabendo que o cara vai ficar voando na direitinha, né. No caso, a direita dele e a esquerda do TR. E ele se adapta pra isso. Como ele usou todas as bombas dele de início, ó. Ele já tem que se adaptar muito rápido. É muito ruim ser jogador do fundo nesse caso, velho. O cara já bangou pronto pra ajudar o parceiro. Ele sabe que o outro cara caiu. Acho que isso é o mais importante. E a rotação acontece. Eles rodam rápido nesse caso aqui por aquele motivo que eu falei pra vocês. O NIP é um time que estoura muito na B, na TREM. Então é adaptação tática específica. Fechou? Sempre que ver o jogo da Siles, eu só com a sensação mais doente que eu. Vou jogar perda a sensação. É perco a sensação no caso. Como faz pra acompanhar a granada na demo? Segura o ALT. O ALT da esquerda do seu teclado. Ele faz a flashzinha pra ele mesmo avançar. Nesse caso tá rolando um bait junto do device. Sem crise nenhuma. O device vai atirar. O device pode smoker. Pra sair fora e deixar o magisk. Não tem crise. É um baitzinho que normalmente os caras fazem anti-eco mesmo. Mas com um sub, né? É aquele que tá de Krieg. Entrou, atirou. Tá indo nos pre-firezinhos. Sabe onde tá o cara. O device vai ajudar ele a recuar. E é isso. Smokezinho no fundo pra travar. Trocou de arma porque tá miado. Isso aqui também é uma parada de team play, né? Quem tá com menos vida puxa a WP. Mesmo se a WP estiver vivo. Deixa que a WP também não esteja com pouca vida. Senão a prioridade é sempre de quem joga melhor. E ele rotacionou pra B. Seria interessante. No ar foi apostar em jogadores internacionais. De dois meses a coisa conquistou um camp. Rota foi um MVP. Se compartilha eu tô outra opinião. É verdade. Eu também concordo, velho. Eu acho legal, velho. Eu acho que é plausível a gente sempre tentar insistir em novos cenários, velho. Vamos ver. Smokezinho lá no fundo. GG, sucesso. Até aqui o contato, nada demais. Sem novidade nenhuma. E dessa vez tá jogando de AWP, né? O device fez uma segunda. E pelo fato de ele estar de AWP, ele consegue segurar um pouquinho mais os recursos dele, né? Porque agora ele tem um poder de mira muito maior. Ele igualou o poder da Krieg, que é um tiro, né? Aí vai só, no caso, a velocidade de ação mesmo e respawn. Como ele tá ouvindo que os caras não tem muita coisa, ó. Ele vai sempre se treifando, em vez de simplesmente chegar a fazer pedir no flash. Então ele tá ligeiro. Ele tá beitando realmente o cara do fundo. Ele dá um tiro e põe a mira pra beitar o cara do fundo, ó. O parceiro dele quer dominar o meio. Vai aí. Molo lá na frente e na esquerda. Ele pensou em fazer uma flashzinha no fundo também e já repensou. Tem uma flash lá no meio, lá pro Dupree, ó. Isso aqui é team play, velho. Isso aqui é o verdadeiro team play, velho. O North contratou o Deus, o Mito, além da MSL. É, velho. Mas vocês podem ficar zoando aí. Mas hoje em dia, o time que tem um bom capitão faz diferença, velho. Uma vez smokezinha pro verde. Ele sabe que ele já perdeu a informação. Então ele sai do pixel e vai só se preocupar com o cara passando bomba antigo, velho. O time dele inteiro tem o controle do meio, né? O Dupree, o Glaive e tal. Então ele vai se adaptar de acordo, velho. Vai se proteger da bagaça. E ajudar o próprio time, ó. Ele tá ligeiro que o cara pode passar bomba a qualquer momento. Ele viu o cara, talvez, ou não? GG. Ele foi ligeiro. Só se adaptou de acordo com o time. O time dele tinha a mira da frente. Ele foi pra frente também garantindo que a WP tivesse um pouquinho mais de efeito. Mirando uma possível... Uma possível ação rápida na meiuca. Nada demais acontece. E já faz a molu no fundo, ó. Viu a flash. Ele não põe a mira junto da flash. Ele percebeu que essa flash tá vindo tabeladinha curta? É porque o cara tá ruxando. E aí ele foi ligeirão também. Já veio a resposta do time dele. Ele foi pra limpar o pixel. Eu esperava que o cara tivesse passado. Aí vem o 300 e Qplay do Forest em cima do Magisk, né? Beitou o cara achando que tinha corrido e voltou. Será que se o primeiro tem mais a vitagem não for satisfatório? Você tem que buscar uma internacionalização da equipe? Acho que não. Boa noite, Gil. Tudo bem? Estou em dúvida e queria tirar contigo. Qual deve comprar? Benk Xero 2430, 144 Hz ou Alienware 240 Hz? Mano, Benk. Esse Alienware 240 Hz que é o mais barato, ele não presta. O outro é muito mais da hora. Do Alienware 240. Mas esse primeiro mais baratinho aí é bem furreco, mano. Falando por experiência própria. Já usei e não achei nada demais, mano. Achei na realidade muito fraco, velho. Eu sinto muita queda de frequência nele, velho. Bom. Magisk, ele foi lá, fez as bombas no fundo, vem ajudar o meio de novo. Nesse caso aqui, a mira dele, ele tava justamente mirando o pezinho. Ele viu o cara passando. Ele viu o cara passando, por isso ele tá ligeiro. E agora vai ter que se readaptar, porque ele não pode mais ficar no fundo, né, mano? O parceiro tem que rodar bem, é uma situação onde eles estão em três. E vai vir a adaptação, ó. Pulando pra ver se tem alguém em cima do azul. Vai rolar a molo ali, não. Só puxou a smoke do brother. Vai rolar a molo pra dentro do meio. E agora vai zerar o fundo pra ele, ó. O Dupree tem que garantir o fundo. Ele vai ter que travar um lado. Travou a escada com a smoke. E ele vai bater no fundo. Ou seja, ele criou uma linha de defesa. Antes tinha o Glaive dentro da escada. E o Dupree aqui. Agora o Glaive morreu. O Device morreu. Tá ele e o Dupree só. Então eles fazem o quê? Escolhem bater pela direita do... Do bombe. E aí ele trava a escada, velho. Ele fala, mano, vou jogar sem essa informação, mas paciência. Eu tenho que fazer uma aposta. É isso. Você acha que se o primeiro semestre... Algumas as tardes não tem como não dar aquele sorriso no margem? Que isso, velho? Obrigadão, Gil. Deixa eu vencer. Tamo junto, Lobote. É nóis. Vamos ver, ó. Ele rodou pro fundo pra pegar a informação. Tá assistindo o que pode acontecer. Ele esperava a flash. Recuperou a mira. Ele foi ligeiro. Ele deu prefirezinho no Twitch. Ele esperava o AWP nessa fresta ali. Normalmente nessa entrada fundo o AWP vem junto. Esse varadinho dele foi muito consciente, velho. Mas ele não precisava ter dado o segundo repique. Ó, flashzinha pro Device. Não saiu. O Device esperou um pouquinho lá no fundo e vai. Na primeira e na segunda. Grande dia. Até os caras erram, né, velho? Os caras são robôs programados pra errar também de vez em quando. Pra dar um tom de um pouquinho de humanismo neles. Humanidades. Ó a cadeira que não renderiza pra mim, ó. Por causa da distância. Tentando sempre varadinho. Esse varadinho foi pra beitar os caras. O Device, ó. O Device, ele foi pra direita e ele foi lá atrás do cara pra ajudar o Device a sair, mano. Ele vai smocar e o Device vai continuar lá. O Device deu o contato. O Device vai continuar. Isso aqui é uma parada de ajudar o parceiro, cara. Muito importante, velho. É muito diferente a forma como você faz esse rolê, velho. Ele foi lá ajudar o cara e deixou mais louco pro cara continuar criando espaço pra ele. Ele tá se protegendo, tá ligado? Depois ele põe a mira na escada, favorece, mas é o Glaive, ó. Já ajudando. Então você percebe que a todo momento o time vai se ajudando pra dominar pequenos espaços. Mas a gente colocou a mira no meio, o Glaive vai dominar. Ele vai rotacionar pro homensite da B pra tentar ajudar o parceiro, velho. Aqui a merda do Twitch tava cravado. Easy kill de Deeasy. Quando a flash não sai da raiva, dá pra... Dá mesmo. Uma vez me lembra de literatura, grande dia. Comprar um robô pra subir a minha patente. Faz isso, meu irmão. Faz não que dá ruim. Se eu descobrir que você tá usando um robôzinho pra subir patente, aí não vai sair na mão. Hashtag zoeira, mas não tanto. HEzinha agora, ó. Atrás é smoke. Boa HE. Ele mesmo smokou, então tipo, ele tá ciente da parada, ó. Ligeiro com o pezinho do TR. Essa alternância de mira de cima e baixo, cima e baixo, velho, é muito da consciência que o cara tem da ação que tá podendo acontecer, tá ligado? Ele tá ligeiro com o cara no fundo, ele sabe que o cara tá lá. Flashzinha tabeladinha no pixel pra cair no fundo, tem que tá abertar o cara. E agora eles vão ter que se adaptar, velho. Ó, ele tem que ficar ligeiro com o cara passando no momento antigo, ele acha que não passou ainda. Realmente o cara teria que fazer barulho pra passar nesse smoke. E aí eles vão fazendo a aposta, né? O Glaive vai pra mirar o fundo, ele vai rotacionando pra B junto do parceiro dele. Conseguiu uma kill, mas a partir daqui tá muito difícil dele ganhar, porque os caras já dominaram muito a frente. Noção de jogo, basicamente. Guarda a arma e é isso mesmo. Ele agiu, porque às vezes você fala que bem essa informação é ruim, mas às vezes não. Cara, depende muito da situação na realidade, velho. Tem informação que vale a pena você ter e tem informação que vale você não ter se você tiver um controle de espaço. Ó lá, aquela parada de punir o cara rushando, né? O primeiro momento. Ele puniu o cara ligeiro, já molou o fundo pra responder. E dessa vez ele se dá o luxo de ir colocando a mira, porque os caras não vieram, né? Pro contato direto. Não teve aquelas bombinhas de corrida e tal. E aí acaba ajudando. O Twitch foi muito bom no timing, mas o Magist que agiu certo. Ele vem, coloca a mira aqui pra punir esse primeiro cara comendo 5 lane. Depois ele faz a molo no fundo e ele coloca a cara em cima da molo pra punir esse Zé Roela que tá aqui, né, velho. No caso, o cara ali, ele fica pego de surpresa. Aí o Twitch entrou no meio ali, foi no timing que o time dele tava se posicionando. A ação do fundo faz com que o Astral se posicione de uma forma diferente. E é isso. Esqueci de perguntar, Júlio. Você me recomenda algum monitor de até 2.5K reais? É o menos que eu pego tranquilo, 350, 500 FPS. Velho, se você conseguir achar um XL2546 da Bank por esse valor, vale muito a pena, velho. Eu recomendo até que você invista um pouquinho mais. Dá isso aí de entrada no boletão e para o parcelo resto. Pegar o 240 da Bank é incrível, velho. Eu tenho ele aqui em casa, é um dos melhores monitores que eu já usei. Cheguei atrasado, que game é esse? Esse aqui é o game do Astral contra o Nip na Blast Global Series. Analisando o Magisk Top 5 da bagaça. É isso. Moleque, uma vez eu jogava muito dinheiro, hoje em dia só joga, meu bem. Isso aí mesmo. Olha lá, esse panzinho na Smoke. O VCS merecia mais views, mais subs, mais tudo para sempre e o melhor para o cenário já. Tamo junto. Aprendi MTTTTT com VCS2. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Os views que estão aí já me são suficientes, velho. O importante é que a galera seja querendo aprender. Quem é o top 1? O top 1 foi o Zai Wu, meu menino gordinho. Será que os próximos a gente tem a famosa Mafaz? Tem, velho. Tem. Dura menos, mas tem. Ó, ele virou aqui para matar esse cara do fundo. Só se atendo com uma parada. Isso aqui é posicionamento de mira. Full. Pelo fato de não vir ninguém depois, ele entendeu que só vem um cara. Aí a posse é para B e aí vai na leitura do NIP de novo. Não conseguiu punir o cara, faltou recuperação de mira, é isso. Já ele 2540, mudou muito para o Zé L2546? Não necessariamente, mudou da EAC só. Que é uma tecnologia que deixa o jogo mais liso. Jogo como fácil para configurar os botões de comando da demo. Cara, dá uma exclamação demo que tem meus comandos aí. Aí está tudo bonitinho. Você só escolhe a tecla de acordo com o seu gosto. Smokezinha no baixo, está usando o respawn no caso, né? É uma situação onde eles usam o respawn ali do Zip Folder ser ali para o meio. Eu acho que pela Molotov também, né? Então aqui, ele está ligeiro com essa posição. Vai rotacionar de pouco a pouco. Sabe que os caras ali estão batendo de frente, então ele tem que garantir a dele. Olha o HEzinho, o timing. Incrível, velho. Três jogadores que sofrem um dano de forma muito sólida. O Zip já começou a rodar, então ele já vai se posicionando de acordo. Ele não espera muito, velho. Rolou uma smoke em cima, ele já smoke baixo para ajudar o parceiro dele. Ele viu a flashzinha, se atentou, tentou atirar cego, mas não rolou. Mas aqui, qual que é a ideia? Smoke de resposta, primeiro ponto. Depois ele viu a flash vindo, ele se atentou para ir para frente, mas aqui rolou uma outra flash em cima aqui. Que acabou com ele. Mas a ideia é boa, velho. Favorecer a rotação e depois é isso. Se eu descarrega, mas cria outra conta para se melhorar nesse BR. Tamo junto, Miguel. Tamo junto, Asso. E o estilo europeu é muito diversificado. Eles conseguem se adaptar muito no estilo agressivo e passivo. Pune bem, tem tudo jogo rápido. Não é o estilo europeu, né, velho. É o estilo astralis de jogo, velho. Olha lá, ele está esperando a flashzinha. Vai full walk anti-flash, ó. Dessa vez o device não tem nada. Ele vai estar de cara com ele, velho. E aí vai a leitura. Os caras estão fazendo flash toda hora, mas não estão pondo a cara, então eles não precisam sair atirando, tá ligado? Olha o jeito dos caras, ó. Abriu os dois juntos. Um, dois, três, abriu. O rest foi ligeiro. Ele entrou num ponto de choque aqui, velho. Aqui ele não tem muito o que fazer. Quando o parceiro de trás morre, é foda. Smocar em cima de resposta ali é muito ruim? Seria. Porque os caras ganham um corredor de smoke em vez de você bloquear eles. Eu vejo muito isso no astralis. Nunca ficam na mesma posição o jogo todo sem proterro. Tem algum motivo pra isso? Sim, variação, velho. Evitar a leitura, né. Se o cara sabe que você está fazendo exatamente o mesmo jogo, todo... A mesma posição todo jogo, é muito fácil pro cara te anular, velho. O cara literalmente te deleta, velho. Mesmo se você smokar na boca do cima, sim. Mais um motivo. Pior ainda. Odeio quando você espera a flash, não vem flash e se embala. É foda, né, velho. Você vira pra flash e o cara vem e abre rasgando. Vamos lá. O Maxiski dropou duas P250 e comprou uma flash. E o Glaive fez o kit completo. Smoke, flash, flash. O cara desceu no burst, velho. 2019, o cara desceu no burst, velho. Estou no bombsite da B. Parou. O cara que não tem colete entra. Pra favorecer os P2, ó. Estratégia. O cara não precisa fazer o suporte. O suporte é o Glaive. Ele só dropa o P2 e compra a flash pra desencargo de consciência. E aqui vem uma parada importante que todo mundo devia aprender e não aprende, velho. O uso de recurso desnecessário. Se um brother falou, eu vou fazer o kit pra gente entrar, vou esmocar e vou bangar, você não precisa colocar mais uma bang no rolê. Ele tem uma bang no bolso e ele tá indo até o limite com ela. Ele não tá com ela de jeito nenhum, velho. Os caras valorizam o bagulho, velho. Vamos ver onde que ele vai esmocar. Puxou a quininha, vai esmocar a esquerda do bombe? Tá ligado no device, não. Essa aqui é a esquerda? Acho que essa aqui é a direita. Posicionou a smokezinha. Vamos ver que hora que sai essa bagaça. É o centro do bombe. Não, é direita. Não, é o centro mesmo. Não é de dia. Smocou a meiuca do bombe aqui, ó. Rolei. É isso. Só aproveitar. Rolou uma smoke CT aí. O intuito deles é a entrada de escada, velho. Vai ser osso. Vai ser osso. Boa noite, sangue bom. É nóis, Samuel. Assinando o perfil, José. Não assinando o perfil, mano. Desculpa. Burst já foi meta? Nunca pôs excesso? Não, nunca foi. Por isso que eu tô falando. Em 2019, o cara desce de burst, velho. Júlio, por que você acha que a FURIA ganhou do Astralis e alguns times swords em sequência e agora você tá tão difícil de ganhar de times tier 1? Cara, a FURIA tinha um estilo de jogo muito difícil de analisar de primeiro momento. Quando você assistiu uma demo, tava fácil de entender o contexto. Tem alguns vícios deles aí que são bem claros, tá ligado? Tá ligado? Smokezinha na meiuca, flashzinha no rolê. Flash de novo. Essa flash vai ser usada pra quem? Pra ser a primeira dos Ipex. Incrível, velho. Posicionamento de mira foi ok. Ele dominou pra esquerda por causa da Eagle, velho. Tenho certeza que se ele tivesse já caiu, ele dominaria pra direita. Os Ipex já tinham ganhado espaço pra eles, velho. É isso. A FURIA depende muito do avanço do ART. Hoje todo mundo já manjou isso. Eu não acho. Eu não acho não, velho. Vamos ver, ó lá. Foi smokezinha na geladeira de novo. A flash no meio, a flash de novo. Isso aqui é pra beitar, né, no caso. Os caras ficarem ligeiros com essa ação e os caras troando o B, lá. É pau no gato. Começou a rolar a ação lá no bombe da B. O Magisk vai ter que fazer a molescada pra se garantir. Ele não viu ninguém tomando o molo. E ele tem que garantir pra descer, velho. Porque o bagulho começou a azedar. O molo liga. Depois a mira é pra punir os caras. Ele sabe que os caras estão pra lá. Então agora é rotacional. Velocidade de ação e pau no gato. Arma na mão até o fim do jogo, velho. Agora aqui é arma na mão no geral, velho. Quem você acha que vai ser da melhor esse ano? FURIA MBR. Depende de como foram os primeiros campeonatos do ano. Tem hype e tal. Os dois times estão muito bons, velho. GG, o Magisk ali, ó. Ele faz a mola e vai trocar tiro assim que a zera o bagulho. E aí ele pegou a informação. Ele matou o cara da ligação e já foi, mano, correndo pra... Vamos sair de dar. Entendeu? Se a gente matou o cara da liga, é o rotator que morreu, tá ligado? Basicamente isso que eles pensam, velho. Flashzinha pro brother passar. Ele cravou na esquerda. O parceiro vai cravar na direita. E aqui vai ser... Mano, aqui é literalmente ação de controle, velho. Eles têm a mira, ele tem uma smoke e uma flecha ainda. Vai ficar desculpa e aberto ainda no geral. E já, já o device pode pedir qualquer coisa pra ele. Ele vai smocar, vai fechar. Vai smocar à esquerda. E a finalização pro bomb site dá. Pode ser que seja uma finalização em linha. Tem os ipex ali pelas escadas só pra garantir. Olha lá a smokezinha da esquerda do bombe. Essa finalização em linha é muito boa pra antieco, velho. Ó, a flecha do lustre da lâmpada. Poderia se dizer. Ó o device. Se divertindo. E o Magisk 100% walk pra beitar o device, velho. Pegou as kills, saiu da smoke pra ganhar o espaço de trás do bombe pros parceiros e é isso. Vai voltar a comentar jogos? Tô esperando a resposta ainda de uma organização. Pra eu voltar à competição. Se eu não voltar à competição, sim, vou voltar a comentar jogos. Por que você não usa string elements? Eu uso. O que você acha do Able no J no W7M? Vai ir bem, velho. É um time bom pra um jogador bom, velho. O bagulho vai render. Vamos ver como vai ser aí pro próximo momento. O bagulhinho da esquerdinha de novo, ó. Ligeiro. Eles vão punindo. E a diferença. Eles estão na vantagem e eles já começam a segurar um pouco mais de bomba, ó. É full walk e contato, mano. Ele viu o cara no bombe. Posicionou uma milha pra adiantar a linha pra cima desse cara. E vai limpar o pixel pro time dele, ó. O problema é que os caras agora dominaram o C4 lá atrás. E eles têm que ir atrás. Puniu mais um cara vindo no fundo no momento antigo. Ele tá ligeiro com o espaço que o time dele pode criar, velho. Essa mão foi um pouquinho longa demais. Mas ele tá tentando só garantir que o time dele, tipo, tem uma condição de finalizar de uma forma correta. Os caras tão apostando pra B, ó. Ó ele adiantando a linha. Ele tá ligeiro. Ele tá querendo ajudar o Device a se favorecer, velho. O Device pode não esperar alguém lá embaixo. Mas ele tá esperando. Ele tá esperando alguém tanto na liga quanto no baixo. Então a visão dele fica bem clara. Eles são ligeiros com o round que eles criaram, velho. Dizem aí. Bogite, talvez o meu fã dos campos da GC. É, velho. É um jogador com nível bastante acima, velho. É isso. Santiago, me manda no e-mail. Gil, Denis, eu voto e-mail pra propostas, velho. Tamo junto, Márcio. É nóis. Ó, os dois. O Device, ele plantou aberto a marmita. Então tanto ele quanto o Magis conseguiam, né, pegar o plant. Por isso que ele fica ligeiro na base, velho. 100%. Smoke geladeira é padrão no Magis. Que é a flashzinha pra caso o cara queira sair da escada. E a segunda flashzinha é pra combinar o pixel. Junto do Dupree, né. Caso o Dupree queira pegar. Strefezinha no fundo. Flash zoca lá no meiuca. Essa flash é mais curta, né. E o Dupree indo pra pescar a escada. A flashzinha foi pro Dupree fazer esse movimento aqui, velho. Muito massa. Salve, Fael. Seja bem-vinda. Vamos ver a Molo no geral lá no fundo do bombe. Vamos se adaptando. Precisam pegar a marmita. Adiantou. Como tem a Molo na escada, ele usa ela como referência, né, de segurança. Os caras não vão picar Molo e se picar ele vai ouvir. Por isso que ele troca tiro com o fundo. Aqui ele vai ter que esperar o Dupree jogar. Ou o Dupree criar algum espaço pra eles conseguirem se fazer de alguma forma, velho. Ele pode usar Molo pra tirar os caras. Pode fazer qualquer coisa, mas é muito difícil, mano. Nesse momento a vantagem é, tipo, 100% do CT, velho. A chance deles ganharem esse round aqui é muito pequeno. Ó a Molo deles lá, ó. Pra recuperar a marmita. A ideia da Molo é boa, mano. O Dupree vai fazer uma flash pra ele, é isso? Nossa, os caras estão indo pra trocação mesmo, velho. Nossa, os caras iram no lado do Dupree no último segundo, velho. Pegou o C4 e vai conseguir? Mano, nem fudendo, velho. Ô, namorados mandaram muito esse round, velho. Agora, mano, agora rola um Mind Games, assim, absoluto, velho. É os dois um preocupados com o outro, mano. Na moral, os caras mandaram bem esse jogo, esse roundzinho aqui, velho. Mas a ideia, imagina que ele ficou beitando pro Dupree a todo segundo, velho. E os caras desmocaram porque eles tinham a visão da parte de trás, né? É isso. Mano, é muito pessoal. Resolução, sensibilidade, periférico, tudo pessoal. Mano, eu te vim parabenizar o seu trabalho, você é muito bom no que faz. Ensina muito bem, explica muito bem. Acompanha esses vídeos no YouTube e graças ao seu trabalho o meu sucesso evoluiu muito. Tu levo 20 hoje com o ano de sucesso gol. Tamo junto, tudo mundo. Na realidade, parabéns pra você pela sua evolução, irmãozinho. Eu mostro o caminho, mas se você não tiver uma boa assimilação e disciplina pra evoluir, de nada serve o meu trabalho. Parabéns, mano. O mérito é inteiramente seu. Ai, as dobonates. Ai, na moral, esse domínio meio do NIP a gente usava no W7M, velho. E o Magisk aqui, o que ele fez foi, tipo, é uma situação de desespero. Eles precisam realmente criar um espaço, ele tinha 3 de vida, os caras já vinham bater meio, então ele adiantou a batida meio dos caras. Ele abriu e matou esse cara, esse segundo aqui tava de bomba na mão e morreu de graça. Tá ligado? Então, tipo assim, o que ele fez aqui foi realmente uma situação de desespero. Não tô dizendo que ele agiu com desespero, mas foi uma situação de desespero que ele precisava criar pro time dele. Uma parada bem sólida, na realidade, e uma resposta muito rápida, velho. Difícil, difícil de lidar, ó. Ó as festezinhas lá, parceria pelo Five Lane, ó. Pro Olof, no caso, o Glaive ali, né. Tão ligeiro, os caras sabem o que eles passaram. Quando errou o primeiro tiro, o spray da Digo é difícil de segurar, é foda. E você acha que a torcida da Red tá muito fobada no dia da Clã? Não sei, velho. Isso é uma parada muito aleatória. Digo, o que faz o jogador se destacar? Mano, na minha opinião, velho, a inteligência dele em jogo e o quanto ele se sacrifica e se entrega pro time, velho. Se o cara for se destacar só pelo talento individual dele, eu acho meio bosta, mano. Mas é uma forma de se destacar também. Não tem crise. Que porra é essa, velho? É por isso que eu gosto de ativar o alert box, mano. O bagulho é aleatório. Vamos ver, ó. A smokezinha lá na esquerda, no caso, a smoke gorda. Ele vai encurtando na smoke gorda mesmo, velho. Os caras vão tentando punir ele com bombas e ele vai tentando ir no walkzinho, ó, pra frente da smoke, porque ele sabe que a smoke da frente vai dissipar primeiro. Então, em algum momento, ele deve ir, ó. Ele vai ao walk, ele sabe que a smoke dele vai demorar um pouquinho mais ainda, alguns segundinhos. Ele tá ligeiro com isso. Como ele já ganhou a esquerda do fundo, os parceiros dele podem vir no walk ou cravar uma posição. Ele pegou aqui, ó, agora rola acelerada. E nesse caso aqui, ele podia ainda fazer um bait pra ir pra esquerda, velho. O cara demorou um pouquinho pra atirar. Já ganhou a linha do bombe GG, velho. Posicionamento muito corretinho. Posicionamento de mira 100% safe. E aqui ele tá exposto pra escada. Que no caso seria de onde o Raz e o Plops conseguem jogar. Mas o time dele fez uma smokezinha pra proteger, que ajudou bastante, ó. Ele se recuperou do tiro ainda, deu muito dano no Lekro. Mais por demérito do Lekro do que qualquer coisa. Mas ele foi bem, velho. É isso. Quem você acha que é o melhor da Astralis depois do Devaez? Cara, é difícil, hein, mano. Difícil. Eu acho mais risco mesmo. Não só pelas estatísticas, mas pelo contexto geral. Eita porra! Não, esse smoke dele, ele usou o Jump Trow sem querer, velho. Mano, o cara é esse smoke. Não é possível que ele tenha feito esse smoke proposital, velho. Eu nem vi onde ela caiu. Foi muito aleatório. Aqui, ó. Caiu bem no meio do nada aqui, ó. Bateu no Skybox, certeza. Passou pulando. Ele é o C4, então ele vai ligeirão, né, velho? O cara isolou a smoke, velho. Salve, Newton. Seja bem-vindo. A smokezinha pra ganhar espaço. E aqui eles vão pro contato, ó. Ele já viu o cara, ele adiantou a linha. Ele viu o cara pulando também, GG, velho. Aqui ele pode ir pela esquerda do bomb justamente pra encurtar. Ele sabe que tem uma smoke, os parceiros estão diminuindo a ligação também. E ele vai atrás do cara. Tentar bugar um pouquinho o dinheiro dos caras. Mas como não arrumou nada, vai segurar a economia dele também. O jogo, teoricamente, tá controlado, né? Não precisa de muita coisa, ó. Saber que o cara ia se desesperar, então GG. Sem crise. Salve, Diogo. Curto demais, teu trampo. Tiramos uma foto lá na Blast. Depois daquele dia inteiro. Tamo junto. E você foi muito gentil. Sucesso, meu caro. É nóis, família. Tamo junto, velho. Gentileza gera gentileza, irmão. Tamo junto. Diogo, qual mapa você queria que voltasse pra rotação, mano? Porque eu acho que seria legal. E Season. Eu acho que é um dos mapas mais legais que tinha no CSGO e os caras tiraram. Vamos pro último round, se não me engano. É o último ou penúltimo. Esse jogo foi 16-11. É o último round. Magisk, de novo. Smoke ali na bagaça. Eita, nóis. Se até o Magisk errar a flecha, quem é nóis, né, mano? Quem é nóis? Ele deve ter falado aí, smoke. Não, ele deve ter falado isso só aqui em dinamarquês, velho. Deve ter falado mais ou menos assim. Smoke. Sei lá. Aleatório pra caralho, juzera. Meus sábado, vamos lá. A mão atrás do bombe. Flashzinha pro primeiro contato. Eles não vão no primeiro contato. Eles estão esperando a reação do Nip, ó. Curiosidade, vai começar a rolar, ó. Vai rolar a ação. Ele deve ficar pra trás depois pra mirar a escada. Assim que o primeiro passo for dado. Ganhou a mira. Já, já ele deve mirar a escada pra ajudar o time dele, ó. É que no caso o time dele não conseguiu a primeira vitória. Aí, ó. GG. Aqui a ação muito clara, né, no caso. O que o time dele faz? Abriu. Morreu o primeiro. Ele sendo o último, o cara, ele tem que abrir pra trocar tiro junto, velho. Não tem essa de, ah, não sei, ah, tô inseguro. Mano, rolou a situação em que um cara morreu, ele abre, troca tiro junto e depois ele volta pra função dele. A vantagem da entrada é mais importante do que as costas do time. Porque se você não conseguir progredir, o cara das costas, de qualquer jeito, vai jogar uma situação vantajosa. Então, tipo, ele se preocupa com a frente, mata os caras e depois ele volta, mira atrás e garante a situação. Uma parada bem mais simples de se fazer, na realidade. E que, tipo, mano, muita gente não faz, sendo bem honesto, por medo, velho. É medo, é cozice, tá ligado? É a forma de você perceber que o cara não tem culhão pra trocar tiro com o parceiro. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente vê, assim, dos profissionais, que é muito da hora de assistir. Naturalmente, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aqui nos comentários o que você quer ver. Porque no próximo vídeo, a gente tem, com certeza, um feedback seu pra melhorar. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais!